Fala aí seu xarope que não deixou de treinar nem um dia, André Aquiles aqui, canal Falando de Tri e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alimentação e nutrição, beleza? Geral comentou no vídeo passado quando a gente falou sobre biotipos do triatlon, Geral comentou que queria um pouco mais de alimentação e nutrição no triatlon, então o que a gente fez aqui entre toda a equipe, a gente montou esse vídeo e a gente vai falar sobre alimentação e nutrição, mas não desde a nossa perspectiva, para gerar mais valor para vocês a gente pegou alimentação e nutrição do Ian Frodeno, esse rapaz que está aqui na capa, beleza? Já vou explicar para vocês quem é ele, para quem não conhece e além disso o que mais a gente vai ter? Vai ter dica de vitamina do Ian Frodeno, está lá no final do vídeo, por isso fica até o final, lá no final a gente compartilha qual que é a vitamina preferida desse rapaz aí, e o que mais? Putz, tem dica eu acho que de filme também, tem dica de filme também, então cara, tem bastante conteúdo, fica até o final que vocês vão conferir tudo, beleza? Então para a gente começar, vamos começar pelo começo e vamos falar desse rapaz aí, então vou mover minha cabeçona aqui. Ian Frodeno, então ele é conhecido como o Man of Iron, Ian Frodeno é um triatleta de classe mundial da Alemanha, beleza? Ele ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de verão de 2008, ou seja, ele já fez triatlon distâncias olímpicas e ele ganhou lá em Pequim, beleza? 2008, e também já venceu o Ironman World Championship, ou seja, o Mundial de Ironman lá em Conan, no Havaí, três vezes, 2015, 2016 e 2019, ou seja, o cara é fogo, por ser aqui de família. E hoje vemos o plano, se liga o erro aqui, se liga o erro, hoje vemos, hoje veremos, então a gente vai ver o plano de dieta e nutrição, que faz do Frodeno um dos triatletas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Se a gente tem que aprender com alguém, vamos aprender com quem é top na balada, beleza? E só antes da gente continuar, vou mover minha cabeçona aqui de novo, galera, não esquece, deixa aí o teu like, senão o Fernando me mata, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem ser parte da família falando de tri, se você ativar as notificações quando tiver conteúdo novo, tipo esse, quer aprender de outros triatletas? A gente vai avisar vocês, beleza? Ou a gente não, o YouTube aí te dá o toque. E com tudo isso dito, vamos para o começo aqui, tá? Jean Frondino, vegetariano, vegano. A gente vem investigando e ele é um triatleta vegetariano desde 2016, beleza? Em 2016, por que ele tomou a decisão de ser um triatleta vegetariano? Basicamente, a desculpa dele, o motivo dele aqui, foi que ele encontrou alguém que testou positivo para clenbuterol de carne contaminada e clenbuterol, se vocês não sabem, é meio que uma... é um componente que é encontrado na carne e que pode ser testado positivo no doping como um componente proibido, beleza? Então, para não correr risco, ele falou que para manter o esporte limpo, ele preferiu parar de comer carne e com a carne ele deixou proteína animal de todos os tipos, beleza? Essa é meio que a desculpa dele. Abrindo um parênteses aqui, a dica de filme que eu tinha comentado com vocês é... Tem um documentário aqui, ó, no Netflix, chama The Game Changers, beleza? Não sei como chama em português, se vocês puderem deixar no comentário aí, o Fernando não deixou em português aqui, ele também está vendo as paradas em inglês com legenda. Está lá no Netflix, galera. Mas, enfim, por que a gente trouxe isso? Ele fala muito desde a perspectiva de atletas profissionais, de alto rendimento, de endurance, de longas distâncias, de força, enfim, da galera que começou a se transformar em vegano e teve melhores resultados. E aí, eu tenho muita coisa que eu concordo desse documentário e tem muita coisa que eu discordo. Então, para eu não ficar aqui falando duas horas, porque a ideia é a gente falar do Ian Frodeno e fazer esse vídeo o mais rápido possível, a única coisa que eu vou falar é vejam todos os benefícios. Eu tentei por algum tempo ser vegetariano e o que eu identifiquei, pelo menos no meu lado, ser vegano, tá? É que, de alguma maneira, por exemplo, vitamina B12, eu não conseguia tirar desse tipo de alimento. Então, eu tinha que tomar uma pílula, o que meio vai contra meus conceitos de ser saudável. Além disso, se você se foca em uma coisa só, se você fala que eu não como mais carne, sou vegetariano, você está abrindo mão de todas as proteínas animais que existem no mundo e que, de alguma maneira, segundo a minha perspectiva também, isso é a minha opinião, tá, galera? Nos fizeram chegar até aqui, até onde a gente chegou hoje, beleza? A gente não seria o ser humano que nós somos até hoje se a gente, em algum momento, não tivesse começado a comer carne. Com tudo que tem de bom e com tudo que tem de ruim, beleza? E tem uma série de civilizações que vivem sem comer carne, que talvez seja um contraponto ao que eu estou falando, mas enfim, eu prefiro... o que eu faço é meio que um equilíbrio, pelo menos no pessoal, é. Eu tenho um... eu posso ter, durante uma semana, 5, 6, 8, 10 refeições veganas, sem proteína animal. Em algum momento eu vou colocar proteína animal, cada vez menos carne, muito mais peixe, muito mais frango, mas enfim, é... isso é o que eu faço, beleza? Não é o que o Frodino faz, mas o Frodino, ele vive do esporte, beleza? Então, só cuidado, que às vezes a gente vê uma coisa que é muito impactante e, enfim, eu sempre peço pra vocês serem críticos, beleza? Com tudo isso dito. E a ideia era ser rápido. Desculpa. Vou pra nutrição do Frodino. Então, já o Frodino segue um padrão de dieta pouco clamoroso pra um homem que venceu o Campeonato Mundial de Iron várias vezes, beleza? E por quê? Porque ele fala que, ó, ele não se restringe, ou ele não restringe a sua ingestão de calorias pra ficar super leve, ou seja, não o cara tá controlando todo o tempo, quantidade de comida, enfim, ele come quando ele tem fome. Em vez disso, ó, ele conta com uma dieta bastante normal, composta de alimentos integrais, ou seja, ele nunca usa uma dieta super rigorosa ou super complicada. Só alimento integral e não processado. E nesse aspecto, também, outra coisa interessante que eu descobri, pelo menos aqui, com toda essa pesquisa que, principalmente, o Fernando fez, é que, cara, eu como bem parecido com o meu Frodino, tá? Ou seja, eu ainda como proteína animal. Eu parei por um tempo, mas eu voltei por uma série de fatores. Depois, se vocês quiserem que eu coloque aqui, galera, um pouco da minha experiência no veganismo, coloca, avisa se vale a pena nos comentários aí, a gente faz um vídeo falando disso, beleza? Mas, enfim, o que eu faço de similar a ele é alimento não processado. Entre refeições, por exemplo, quero comer um snack, ou como um fruto seco, ou vou comer fruta. O Brasil tem um montão de tipos de fruta. Maçã, banana, abacaxi, uva, enfim. Escolhe o que você quer. E pouco alimento processado também é, velho, vou comer um macarrão instantâneo? Não. Beleza? Dá pra você fazer a sua própria massa. O mais que massa, também farinha branca, eu procuro não comer muito, beleza? Então, farinha de trigo, procuro evitar. Enfim, tem outros tipos de farinha que aportam muito mais. Enfim, galera, se vocês começarem a comer mais comida de verdade e que tem menos ingrediente ou menos manufaturada, vocês vão aumentar a qualidade de vida de vocês muito. E se vocês só deixarem de comer alimento processado também, provavelmente vocês vão passar por um processo de desintoxicação bem bacana e bem produtivo. Qual que é o principal carboidrato do Janfrudino? Então, alimentação, só pra fazer um resumo aqui, nada de especial. Alimento integral e não processado. Isso é o que ele faz. O principal carboidrato dele é arroz. Beleza, galera? Então, ele tem a dieta equilibrada dele e o principal carboidrato dele é o arroz. Por sorte, a gente já tem aqui no Brasil, por exemplo, arroz e feijão vão ser meio que a base da alimentação de um brasileiro. E aí, a gente já vai ter carboidrato dos dois lados muito bons e tem até proteína do feijão, beleza? Então, tem, cara, tem proteína vegetal e um carboidrato tremendo que é o que o Janfrudino faz. E ele tem vantagem aí, tá? Aquele alemão, mas ele vive na Espanha, se não me engano, em Girona. Então, claro, na Espanha os caras comem arroz pra caramba também. Lá tem a paella, paella, beleza? Que é um prato típico espanhol. E, claro, ele se arrebenta lá. Noite da pré-corrida. O que ele faz? A parte da tradição habitual de massa ou das pastas que os caras têm ali, que todo mundo fala, ah, vamos comer macarrão um dia antes da corrida, o que ele come? Arroz. Isso eu aprendi também no último Ironman que eu fui participar e que eu tava com gente que já fez três, quatro, sete Ironmans. Todo mundo fala, cara, é um carboidrato muito mais completo o arroz. Então, ao invés de comer massa, galera, recomendação, comam arroz, beleza? E ele também foi citado dizendo, ó, eu sempre como um pedaço de chocolate na noite anterior a uma grande corrida. Aqui ele não fala a quantidade de açúcar que tem o chocolate dele, mas, enfim, ele come chocolate, beleza? Então, quer ter uma experiência similar a dele? Não sei se vai ajudar no tempo, mas ele come chocolate, se vocês quiserem. Tem espaço pra um chocolate antes da corrida aí, na noite pré-corrida. Durante a corrida, o que ele faz? Vamos lá. Pó energético, um pré-corrida, e aí aqui a gente não sabe se é um BCAA, se é um... Enfim, não tem o detalhe, tá, galera? Mas ele toma um pó energético aí. Natação. Pouco antes de entrar na água, ele toma gel, beleza? Então, ele toma alguns géis energéticos antes de entrar na água, a partir da natação. Depois, na bike, quando ele tá na bicicleta, ele mistura gel com pó de chá verde. Não sei se vocês viram, mas tem aqui no canal também. A gente já fez um vídeo falando de termogênicos naturais. E vocês vão ver que o chá verde é um termogênico natural. O termogênico vai te servir pra aumentar o metabolismo enquanto você faz o esporte. Então, se tem um push, isso graças ao chá verde, beleza? E ele mantém, ó, dois pacotes de gomas de energia em sua caixa de nutrição. A caixa de nutrição é aquela bolsinha que ele coloca ali na parte da frente da bike. E leva ali dois pacotes de gomas de energia, beleza? Umas barrinhas de alguma coisa ali pra comer. E durante uma perna de bicicleta, ele diz que se enche com qualquer líquido que põe as mãos. E principalmente água. E aí, não se esquece. Ele já, ó, ele tem o gel energético dele com pó de chá verde. E além disso, ele coloca água. Você não vai tomar só água no Ironman, porque senão você vai se desidratar, beleza? Você tem que repor tudo que é sais minerais e mais ou menos é o que ele faz. E na corrida, quando ele tá fugindo, existem seis postos de ajuda, principalmente pra quem é profissional, beleza? E a nutrição preferida dele, em cada um delas, vai ser uma garrafa de água fria e um gel, beleza? Junto com a água. Então, é o que ele usa normalmente. Pós-corrida, quando ele chega, a linha de chegada, seu fisioterapeuta o espera lá com uma garrafa de proteína em pó com sabor chocolate. Massagenzinha depois da corrida e a proteína dele, beleza? Isso daqui é o que faz o Ian Frodeno. E aí, o bônus pra quem ficou até agora escutando o vídeo. Isso daqui é a receita do smoothie. Se liga, fã de smoothie. Smoothie é um jeito bonito de a gente falar vitamina de toda a vida, beleza, galera? Então, a vitamina favorita dele vai ter a proporção, segundo o que eles comentam aqui, é similar pra todos os ingredientes. Banana, proteína em pó. Isso é o que ele toma depois de um treino, por exemplo. Treino forte, o cara vem, corpo super aquecido, bateína, proteína em pó, leite cru. Ou seja, leite integral, tá, galera? Leite cru. Outro lance da tradução do Fernando aqui. Manteiga de amendoim. Amendoim tem bastante proteína. Maca em pó. Sabem o que é maca? Maca é um super alimento, galera. Falando nisso, vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre super alimentos que podem te ajudar aí no triatlon? Depois deixa no comentário também, a gente faz um vídeo só falando sobre de super alimento, tá? Ó, pó de maca é um super alimento essencial que contém oxidantes, gorduras saudáveis e vitaminas, esteróis, vegetais, minerais essenciais e aminoácidos. Maca é top, tá? Acho que não é tão conhecida aí no Brasil. Aqui no Chile a galera usa. E com tudo isso dito, se a gente perguntar aqui a opinião do rapaz aí, do Ian Frodeno, qual que é a tua opinião, Ian? Gostou do conteúdo? Qual é que é? Como é que tá? O que ele vai falar pra gente? Nossa, capota, mas não breca. Isso é piada ruim do Fernando aí, beleza, galera? Galera, com tudo isso a gente termina o vídeo. Ajuda muito a gente se vocês deixam no comentário se tá bacana o conteúdo, se ficou legal. A gente vai fazer mais dessa série. Se vocês gostarem, claro, então o like vai ajudar a gente a identificar isso. E se inscreve aí no canal. E sempre que a gente for gerando conteúdo, vocês vão ser notificados, beleza? E tá lá, Instagram, Facebook, Telegram, tá tudo na descrição, beleza? E tamo junto. A gente se vê logo mais. Falou, galera.